Bom dia, bom dia você que tá nos acompanhando aí da sua casa, pode ser que você esteja na estrada, pode ser que você esteja na rua, esteja em qualquer lugar, no seu tablet, smartphone, na sua TV, sozinho e acompanhado, bom dia, carecão aqui, apresentando mais um vestiário pra vocês, esse aqui é um vestiário diferente, esse aqui é o vestiário Papo de Goleiro, estamos com uma fera aí que encantou todo mundo nessa última semana, antes de chamar ele eu vou pagar a conta aqui, vou chamar, vou apresentar pra vocês a SGA, a SGA é uma empresa lá de navegantes, uma empresa de segurança e medicina do trabalho, eles têm todo o serviço de medicina do trabalho, autos técnicos, relatórios complementares, avaliação pericial, tudo que você precisa, empreendedor que tá começando e precisa de um trabalho de segurança e medicina, já sabe, SGA. Então vou chamar ele aqui pra conversa, hoje estou sozinho, papo de goleiro, goleiro pra goleiro, no Tete a Tete, sem mais delongas, venha pra cá, Luanzinho, seja bem-vindo ao vestiário, meu irmão, como é que você tá, tudo certo? Fala, carequinha, tudo bem, irmão? Prazer estar falando com você e muito obrigado aí pelo convite, tudo certo, graças a Deus, tamo aí na correria e na luta. Não, agora não tá mais tanto na correria e na luta assim, não. Desfrutar um pouco desse momento, irmão. Acabou de ganhar o EFA, acabou de ganhar a Champions, melhor jogador da final, deu um show à parte pra todo mundo aqui, agora é hora de dar uma desfrutada também, né, Luanzinho? A vida não é só batalha, né? É, esse é o momento, o momento tá sendo de desfrutar um pouco mesmo, realmente, porque foram jogos bem, uma carga emocional muito alta, né, essa semana agora a gente deu uma desfrutada, mas também amanhã já tem jogo pela Liga Espanhola, eu tô de fora desse jogo, porque eu fui expulso no último jogo da Liga, então eu tô de fora, ainda posso ficar um pouquinho, desfrutando um pouquinho mais, mas assim, o que tenho vivido assim nesses últimos dias é algo fantástico, assim, é surreal, a ficha demorou um pouquinho pra cair, algo muito grandioso, assim, que com certeza, como falei já em outros lugares, foi coisa de Deus, assim, na minha vida mesmo. Cara, eu vou te falar uma coisa, assim, Luan, aqui no Brasil, qualquer lugar que você vai, qualquer quadra que você for, eu joguei X1 na segunda-feira, joguei Cruzeirão na terça, ontem joguei IPTV, e todo lugar a galera só fala de você, irmão. Todo lugar a galera só fala do que você fez, mano, nessa final, nesse jogo, né, eu, pô, parei de jogar profissionalmente esse ano, até o ano passado eu tava jogando, e você falou uma parada aí que eu acho que é a coisa que mais me conforta hoje que eu parei, que é a carga emocional, sabe? Você não tem noção do tamanho, da grandeza do que você fez, cara, você foi campeão da Champions, você levantou o troféu que todo mundo quer levantar, e você não consegue desfrutar disso. É muito difícil chegar pra, você joga na Espanha, então pra você jogar uma Champions, tem que ser o primeiro ou o segundo colocado do campeonato, você tem que fazer uma final espanhola, ou ser campeão da Champions passada. Vocês foram vice-campeões ano passado, perderam a final pro Barcelona. Chegaram. Vocês passaram por dois rondos. Chegaram no Final Four. Foram campeões, velho. Vocês ganharam do Benfica. Uma grande equipe na semifinal. Um jogo maluco, com o último, o segundo, né, depois a gente volta nesse assunto que eu quero falar um pouco. E pega o Sporting na final, um time cascudo, que joga junto há muito tempo, meio que the last dance deles ali, porque o time vai dar uma renovada, porque alguns estão indo embora, outros não. E ganha. E você não consegue desfrutar, porque amanhã você já tem jogo de novo. É muito doido, mano, essa parada, assim. E é o que eu mais fico feliz hoje de ter parado, porque eu não preciso mais ter essa carga emocional. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre essa carga emocional que você fala, esse desgaste, e como que é a sua preparação, como é que você faz, como é que você fica antes desses grandes jogos. É, cara, você falou muito bem. A gente teve uns dias ali, pós o jogo, que foi domingo, né, a gente teve uns compromissos aqui na cidade e tal, né, mas a gente voltou a treinar na quarta-feira. E, assim, cara, eu até então aqui, a gente sabe que vai jogar mesmo no dia do jogo, assim, não tem, né, porque o goleiro que tá aqui, o outro goleiro que é o Carlos, é o capitão da equipe, né, então, a gente, a gente reveza muito aqui, o treinador reveza muito, né, na Liga Espanhola, um jogo joga um, um jogo joga o outro, né, então a gente, mas nas últimas partidas eu vinha jogando sempre, então, aí chegou no jogo ali, e normalmente ele fala sempre assim, na hora que a gente vai entrar pra aquecer, né, então o cara tem que estar, é, não é, então, assim, o cara tem, então o cara tem que estar preparado, mesmo sem saber, se ele vai, se ele vai dar certeza que ele vai jogar ou não, né, e, e assim, eu vinha, lógico, uma expectativa muito grande de jogar e tal, né, alimentando isso assim, e, e só que, cara, o primeiro jogo, falando especificamente do primeiro jogo do Benfica, é, acho que foi o jogo mais, mais forte, assim, emocionalmente, porque, é, eu acho que a gente estava meio que numa pressão, assim, entre aspas, como era em casa, né, a primeira, a primeira Champions do Palma, né, a gente, assim, mano, a gente tem que estar nessa final, a gente tem que estar nessa final, né, depois o que vai acontecer, a gente não sabe, mas a gente tem que estar nessa final, então, ali, após o término desse jogo, assim, cara, foi, eu, eu, eu não lembro, eu não lembro, sendo sincero, de acabar um jogo tão desgastado, assim, fisicamente e emocionalmente, porque eu acho que aí juntou, é, o cansaço, o desgaste emocional com o físico, assim, cara, começou da cãibra, tipo, nas minhas duas panturrilhas, na sola, na sola do meu pé, assim, uma dor, nos meus dedos do pé, assim, cara, tipo, eu estava destruído, aí, no outro dia, o treinador ainda falou assim, ó, vamos, a gente sei que o jogo foi desgastante e tal, mas vamos esquecer a palavra cansaço e tal, para a gente não ficar alimentando isso, né, e realmente, de fato, a gente começou, começou a mentalizar isso, assim, não, já fizemos algo grande e tal, mas assim, falando em preparação, cara, eu, eu normalmente, assim, dia de jogo, né, vou estar no, um dia antes do jogo, costumo, costumo ver alguma coisa ali, que normalmente o treinador passa um vídeo, aí tem um rapaz também que, que, que passa algumas coisas, específicas, assim, de pênaltis, tiro livre, essas coisas, bola parada, né, e aí, você está sempre vendo essas coisas, mas, no dia do jogo, assim mesmo, eu dou uma revisada nesses vídeos e tal, e, quando eu, está mais para perto do horário de sair para o jogo do hotel, onde a gente está, eu começo, já coloco uma musiquinha ali, um louvor e tal, e vou ouvindo, vou tentando mentalizar coisas do jogo, assim, e tentando buscar coisas positivas, né, e tal, porque nossa mente, você sabe como é que funciona, nossa mente, ela insiste sempre em nos trair, né, e, e assim, eu tenho, eu tenho aprendido muito isso, cara, não é algo que eu sou, que eu sou, que eu sou exemplo, assim, de dizer, assim, de, 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 de mentalização, assim, porque é algo que eu tenho, eu tenho aprendido aos poucos, eu estou buscando muito, assim, me informando, pesquisando, assim, há uns tempos para cá, né, depois de, algumas coisas que aconteceram na minha vida, e, mas assim, eu, eu hoje estou muito melhor, assim, consigo lidar muito bem, é, lidar muito bem não, consigo lidar melhor com essa, com essa carga, e ali nesses jogos, cara, eu comentei com a Samanta, comentei com a minha esposa, comentei com os amigos, cara, foram os dois jogos, que eu joguei mais tranquilo na minha vida, e os dois jogos mais importantes da minha vida, então, assim, eu não sei, eu não sei dizer 100%, tipo, por isso que eu falei assim, primeiro, eu falei que foi coisa de Deus na minha vida, porque assim, cara, era algo muito grande, que eu estava vivenciando, mas ao mesmo tempo, tipo, lógico, eu tinha noção da responsabilidade que aquele jogo tinha, da minha atuação, porque ao mesmo tempo, falando primeiro do jogo, ali, agora falando um pouquinho do jogo do esporte, a gente começou melhor com o esporte, e o Gui está fazendo um dos milagres dele, que a gente sabe que ele é um absurdo, e eu olhava e falava assim, eu tenho que pegar também, meu irmão, eu vou ter que pegar também, porque o homem está ligado tudo, aí você, aí você virou e falou assim, eu não vou mais pegar, eu vou resolver essa parada, eu vou pegar a bola e vou lá dentro, eu olhava assim, eu falei, porque assim, a gente sabe, num jogo desse, desse porte, o goleiro, ele vai ser muito exigido, dificilmente não vai, então, tem que defender, e a gente sabe ali, aquelas máximas do futebol, o goleiro tem que fazer milagre, e tal, e óbvio, e tem que, e a gente tem que defender realmente, para você ganhar um título assim, tem que, não vai ter, duas equipes muito fortes, e aí, cara, e até nisso, assim, aí, isso começou a entrar, putz, eu tenho que defender também, a hora que chegar aqui, eu vou ter que pegar também, né, e aí foi, as coisas foram desenrolando assim, cara, mas foi, foi algo muito, muito, muito incrível assim, que é difícil até explicar, realmente é difícil explicar, e, e a carga muito grande assim, mas também depois, assim, o cara vai, nas nuvens assim, sabe. É, é muito legal, essa sensação, é muito boa a sensação, de quando acaba, aí, e você tem a, a, a satisfação, com você mesmo, de dever cumprido, né, é muito legal. Luanzinho, eu vou voltar ainda, na, na, na parada, da preparação, que a gente, porque, porque, assim, eu e você, a gente surgiu mais ou menos, na mesma época, vamos dizer assim, você saiu do Moji, e foi para o Magnus, e o Moji me contratou, eu estava jogando extra, estava jogando várzea, e eu fui para o teu lugar, no Moji. E aí, você ficou no Magnus, 2014, o Thiago teve uma lesão, você entrou, fechou o gol em 2014, mas pegou muita bola mesmo, aí o Thiago depois voltou nos playoffs, da lesão, enfim, vocês ganharam a liga. No seu primeiro ano jogando uma liga, você foi campeão. Acabou 2014, eu fui para o Corinthians em 2015, e a gente tinha, a gente tinha, em 2015 ainda eu fiquei bastante no banco, revezando com o Luiz ali, mais para o final do ano, que eu comecei mais para os jogos, e 2016, aí sim, a gente, acho que empatou, e a gente tinha a mesma, a mesma responsabilidade para a equipe, entrar para pegar bolas paradas, certo? E é uma mídia isso, né, velho? do mesmo jeito que é bom, é ruim, porque você fica ali do lado de fora, e você tem que, você tem que... É, você entra, você defende, ah, bom, aí você entra e não defende o cara, pô, o cara não ajuda, né, você tem aquela sensação, quando precisa não ajuda. Exatamente, essa é a sensação, papel, antebola parada, né, e, velho, é bom, mas ao mesmo tempo é muito complicado, porque do mesmo jeito que a gente treina, a gente pega bateria, muita qualidade do outro lado, e, e assim, você botou uma pressão em mim, porque quando você pegava uma bola parada, eu colocava na minha cabeça, mano, o Luan entrou lá no Magnus, ele pegou, eu tenho que entrar e pegar também, e aí isso me forçava a treinar mais, para no Corinthians eu pegar, né, ué, você botava muita pressão em mim, quando você pegava uma bola parada lá, tá ligado? E eu gostava desse desafio. E vice-versa, e ser sincero, vice-versa, porque é o que você falou, ainda mais que a gente estava em dois times, que eram as potências do Estado ali, então, são rivais, então, são rivais até hoje, é um clássico ali e tal, né, uma hora um ganha, outra hora outro ganha, e assim, então, isso, com certeza, porque, até mesmo você, é aquilo que eu estou falando, tipo, você fica no seu inconsciente assim, pô, é, o outro cara está pegando, precisa pegar também e tal, só que, de certa forma, é algo também que você traz, tem que trazer para o lado sadio, assim, porque isso vai te estimular, né, é o que eu falo assim, é me estimular a buscar o melhor e tal, né, porque, não que o outro não esteja torcendo contra o outro, não, é só para trazer um algo a mais para o cara, né, porque, porque não é fácil, cara, você ficar naquela situação assim, de só jogar ali e tal, tipo, bola parada, aí, não joga uma liga paulista e tal, uma coisa assim, outra, é, não é fácil, o cara tem que ter um mental muito bom, amadureci muito, assim, também nesse sentido, né, mas sempre também respeitei, assim, o outro profissional que estava, que era o Thiago, né, o treinador, o jogador de goleiro, também, também entendia, né, e tinha que trabalhar, né, nunca, nunca deixei de trabalhar, mas, assim, você tem que, né, remar, 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 e buscar, e você quer buscar o seu lugar ao sol, não tem como, né, meu, a gente, a gente, não tem como, a gente, a gente quer, quer nosso espaço ali, natural, se o cara não quiser também, é uma coisa de erratar, né, exato, 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 e, da 2016, a gente fez a final da liga, 2017, a gente joga, a gente é eliminado também, na mesma fase, a gente, a gente foi eliminado na sexta, vocês perderam, acho que na segunda, para a sua Eva, e 2018, nós temos a decisão, de sair, de buscar o nosso espaço, exato, você vai para o pós, e eu vou para o Atlântico, e, cara, mesmo ali naquele momento, eu tinha, mano, eu usava como, não rival, mas eu usava essa parada, sim, acompanhando e falando, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir, acompanhando o seu jogo, mano, competindo, você indo bem, me estimulava a ir bem também, tá ligado? Eu sempre torci para goleiro, eu nunca torcia contra goleiro, eu sempre torcia para goleiro, e isso fazia com que eu treinasse mais, buscasse mais, tá ligado? Enfim, passou esse período, você jogou no Foz e tal, teve o problema, acho que da lesão no final de, de, de 18? Final de 18, a gente estava na semifinal da, da, a gente tinha jogado, a gente tinha jogado, a gente tinha jogado, o primeiro jogo da semifinal do Paranaense, e eu rompi o ligamento cruzado no treinamento, um dia antes, o jogo era no sábado, eu rompi na sexta-feira, um treino, um rachão, assim, rompi o ligamento do treino, aí, acabou a temporada. Eu lembro que você ficou um monte para você operar também, acho que você ficou um... É, aí eu fiquei, aí eu fiquei, eu, porque assim, aí eles me colocaram para, tipo assim, a possibilidade de eu operar em dezembro, acho que dia 15, 20 de dezembro, uma coisa assim, ou só no outro ano, em janeiro. Daí eu conversei com algumas pessoas, assim, que já tinham passado por essa cirurgia, porque para mim, né, era novidade e tal, e o cara falou, a recuperação é difícil e tal, que não sei o quê, você vai depender de muita gente de ajuda e tal, e como era final do ano de dezembro, eu falei assim, eu acho que eu não vou optar por fazer agora não, porque eu vou acabar, eu pensei assim, eu vou acabar atrapalhando a vida de muita gente, que eu vou precisar de muita gente, final de ano, pessoal querendo viajar e tal. Olha a sua cabeça, velho, olha a tua cabeça, irmão. Eu pensei isso, eu pensei isso, eu vou tirar, vou aproveitar, assim, porque realmente foi, aí o que aconteceu, eu fui para janeiro, minha mãe teve que viajar para lá, né, para ficar comigo e tal, porque o cara não podia pôr o pé no chão, fiquei assim, um bom tempo sem pôr o pé no chão, porque eu fiz ligamento cruzado, e fiz minisco também, estrutura de minisco. Você não estava com sua esposa na época ainda? Não, não estava. Não estava com minha esposa. Aí você dependia da tua mãe para ir para lá, que você mandou um fozinho. Eu já o conhecia, mas ainda a gente não estava junto. E daí eu precisei de uma ajuda, o pessoal do FOS também me ajudou bastante e tal, mas assim, eu optei por isso e tal, aí acabei nesse tempo perdendo um mês, basicamente, vamos colocar um mês de recuperação, que eu poderia ter feito antes e tal, porque eu machuquei final de novembro, foi tipo, acho que dia 24, dia 24 ou 25 de novembro, para ser exato. Sim. Aí foi para a luta, fez a cirurgia, operou, aí de lá, acho que você vai para a Armênia? Vou para a Armênia. Aí eu estou no FOS, eu estou no FOS, porque eu já iria sair do FOS, eu iria para Portugal. Eu lembro disso. Eu ia para Portugal, eu ia para o elétrico de Portugal, já estava com o contrato, tudo torcinado e tal, e já tinha comunicado o FOS, estava todo mundo ciente, estava tudo certo. O FOS já tinha contratado o Henrique, goleiro que está aqui na Espanha agora. Está indo para Portugal, o Henrique, está indo para o Sporting, para o lugar do Guita. Estava em Barbosa na época, e aí, com essa situação da lesão, automaticamente, eu tive que ficar no Fox, porque eu não teria como ir para Portugal, assim, e aí eu comecei o tratamento. Quando estava próximo de eu voltar, apareceu essa oportunidade de eu ir para a Armênia, essa proposta, e eu já estava com cinco meses e meio, alguma coisa assim, e era uma zona de risco, porque, assim, no quesito lesão, que era muito recente, e eu estava indo para um lugar incerto, assim, né, tipo, não tinha muito histórico, poucas pessoas jogaram e tal, não sabia muita coisa de lá, mas, eu falei, ah, cara, eu, tipo, eu pensei, né, aqui eu não vou conseguir jogar, porque estava o Henrique muito bem, e o João Paulo também estava muito bem, tinha terminado a temporada muito bem, que a gente ganhou o título do Paranaense, ainda, essa temporada, que o João Paulo fechou o gol, e, eu falei assim, ah, cara, eu vou, vou arriscar mais uma vez, né, tipo assim, porque, da mesma forma que eu saí do Sorocaba, que eu estava, ali eu tinha uma segurança muito grande, porque as pessoas gostavam muito de mim ali e tal, até quando eu falei que eu queria sair, me propuseram um contrato bom para continuar, e eu falei, não, eu quero, eu quero buscar um outro rumo, outra direção, aí eu fui para o Foz, e ali também, nesse momento, eu falei, ah, vamos, cara, aí eu fui, eu fui para a Armênia, fiquei ali em torno de quatro, cinco meses, fui para jogar o EFA, né, no caso, mas é as fases lá atrás, essas primeiras fases eliminatórias, e foi, foi esse o trajeto. Sim, sim, exato, e aí da Armênia, também abriu a porta para você se naturalizar, acho que você tem a cidadania, você tem a cidadania, aí eu, aí eu me, acabei, acabei me naturalizando pela seleção da Armênia, né, eu jogo pela seleção da Armênia também, através, através desse clube. Pedrão chegou aqui agora. Ei, Pedrão! Aê! Beleza? Dá um suporte. Beleza? E? Tá grande, hein? Tá gigante. Ó, cabeludo igual o pai. Não era Pedrão, fica quietinho com o papai, tá aqui conversando, beleza? Então, Luanzinho, aí você sai de lá, e vai para, para Portugal. E ali em Portugal... Eu vou para Chopinzinho. Verdade, você voltou para Chopinzinho. Verdade, você tem razão. Volta para o Paraná, volta para Chopinzinho, estou no Chopinzinho, e dá a pandemia. Aí estoura a pandemia. E dá para a pandemia. Verdade, aí trava tudo, aí o clube, ah, não tem nem a condição de arcar com salários e tal, e blá blá blá, aquele tudo, aquele revolício que aconteceu no meio, no mundo, né? Não só no esporte, mas no mundo. Muita gente perdendo emprego e tudo mais, empresas quebrando e tudo mais, e as contas não pararam de chegar, né? Exato. E aí nesse tempo aparece a proposta de Portugal para eu ir para Portugal, quando eu estou ali em Chopinzinho, entendeu? Sim, 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 aí você vai para Portugal, exato. Eu não lembrava de Chopinzinho, acho que até por conta da pandemia, pode ser também. É, eu fiquei ali dois meses, pô, dois meses só, três meses. Eu nem cheguei a jogar competição oficial. Só fez os anos, na verdade, porque a gente já jogou o primeiro jogo do Paranaense na semana contra o Marechal, o Marechal Rondon, e aí travou, já deu o jogo, travou, não vai poder ter jogo, não sei o que, aí começou tudo a acontecer, né, da pandemia. Sim, verdade. Aí, seguindo cronologia, você vai para Portugal. Quando você chega em Portugal, eu começo a te acompanhar e eu começo a sentir uma diferença muito grande em você, mentalmente mesmo, falando assim, né? em postagens, em lances, nos seus highlights, eu começo a ver um Luan diferente. Mas eu não vejo aquele Luan do Magnus, eu vejo o Luan que eu conheci lá atrás, na base, que eu vi ano sub-20 do Mogi, eu vi o Luan na federação, sério, focado, velho, e mais protagonista para o jogo. tanto embaixo das traves, como com os pés ali também, muito mais confiança, né? Ali eu começo a ver essa diferença ali, e o time depende muito de você ali também, né? No Portugal, sim. Ali, como Portugal, a regra, podem cinco estrangeiros, né? Certo. e então, ali no caso do Fundão, como todas as equipes de Portugal, os cinco estrangeiros que ela contrata, ela, os cinco estrangeiros que ela contrata, ela contrata, assim, na esperança, tipo, para ser os protagonistas do time mesmo, né? E, então, acabam também uma responsabilidade maior, né? Nesse sentido. Mas, ali, cara, foi um divisor de águas, assim, para mim, sou totalmente muito grato às pessoas que ali estão, que me ajudam, porque ali me receberam muito bem, me receberam muito bem, né? Ainda quando eu fui, estava em tempos de pandemia, né? Então, estava meio confuso, aí eu já estava com a minha esposa, na época, mas ela não consegue ir por conta da pandemia, mas, assim, desde que eu chego lá, eu estou conversando com os caras dessa situação para ela ir, e os caras dando, tentando, tentando agilizar uma situação até que a gente consegue, ela vai para lá. E, assim, então, os caras me receberam muito bem e demonstraram, assim, se importar com o atleta, com o jogador e com a pessoa, acima de tudo, sabe? Com a pessoa. Então, ali, para mim, cara, foi realmente, assim, eu mudei o shapezinho, até porque, pelas experiências que eu tinha passado, algumas dificuldades, eu já estava, assim, preciso dar um, preciso dar um, um algo a mais na minha carreira e tal, por mim mesmo, assim, sabe? E, realmente, eu mudei, eu comecei a me dedicar mais, assim, não que eu me dedicava, mas eu comecei a buscar mais, eu comecei a me focar mais, eu comecei a treinar mais, a me interessar mais, interessei a me interessei a mais pela, tá melhor fisicamente, sabe? Todo esse processo que envolve, que hoje a gente sabe que, que o esporte exige muito, exige muito, exige muito, não é só você saber jogar, não é só você saber defender, ele vai te exigir muito, né? Mentalmente, fisicamente, porque hoje não adianta você ter só o dom, você precisa ter muito além, né? A gente sabe disso, então, mesmo assim, que, como eu falei, assim, quem, a maioria das pessoas que me acompanha, sabe que, tipo, eu sou uma pessoa que gosta muito de treinar, mas eu, eu falei assim, não, eu preciso de um pouco, eu preciso de mais, isso aqui já não tá sendo mais o suficiente, eu preciso de um algo a mais, né? E foi ali, ali eu comecei a, é esse processo, assim, né? E, como você falou, o time, o time também me exigiu a isso, né? Porque exigia muito mais do meu jogo, e tudo mais, e aí, pós a minha cirurgia também, eu tive que começar a me preparar melhor por conta do meu joelho, eu tinha que ter um cuidado especial por conta do meu joelho, e até hoje eu tenho que ter, né? Então, foi isso, esse é o processo, assim, basicamente, ali em Portugal, as coisas começaram a, a melhorar, assim, na minha carreira, né? Novamente, pra eu, pra eu começar, a me sentir importante novamente, participativo e tudo mais, né? Sim, Lua, você tocou um ponto aí que é muito louco, que é a parada da cirurgia, a cirurgia, ela te fez mais forte, né? Que foi o que você falou, e é real isso, né, velho? Às vezes acontecem algumas coisas na vida que a gente não sabe o porquê, a gente não entende o propósito disso na nossa vida, só que quando passa, a gente olha e vê como foi importante, né? Às vezes, esse período que sua mãe ficou com você em Foz, às vezes, esse período que você ficou esperando pra fazer essa cirurgia, foi o momento que te fortaleceu, foi o momento que te deixou forte pra você conseguir exatamente isso que você buscava, essa constância, essa tranquilidade emocional, pra você, essa preparação desse jogo da UEFA, provavelmente começou a acontecer lá atrás, verdade, nesse momento, e você virou e falou assim, cara, se eu passei por isso, nada mais me abala, né? Nada mais me pega, eu já passei pelo pior já, né? Às vezes, então, Deus coloca umas coisas na nossa vida que a gente não sabe o porquê. Não, de fato. Isso acontece. De fato, porque é isso, cara, me fez começar a ver diferente, assim, né? Porque, assim, eu tava ali em Foz e comecei bem a temporada, depois eu não tava muito bem e tal, e depois eu comecei a focar de novo, comecei a melhorar, o time começou a melhorar, a gente teve um momento difícil ali na Liga e tal, e depois, na segundo semestre, a gente dá um gás, começa a evoluir novamente e tal, e eu, individualmente, também começo, porque, assim, eu me deixei me levar por algumas situações extra-quadra, entendeu? Que, que, que com certeza, a lesão veio me mostrar que realmente, cara, é outra coisa, que o que o cara quer, o cara tem que, entendeu? Vivenciar, tá realmente focado naquilo, entendeu? Então, realmente, eu me, me fez muito mais forte, assim, como pessoa, como atleta, sabe, o processo de recuperação é muito dolorido, assim, além da dor, dor física, mesmo a dor, é a dor mental, assim, o desgaste mental, porque você vê o dia-a-dia, assim, e, sabe, tem dia que você não quer, você tá, você tá cansado, você tá, sei lá, tipo, é porque é um processo lento, é uma coisinha lenta, né? E, com certeza, bem, você ganha um pouquinho por dia, né? São pequenas vitórias, é um pouquinho por dia, um pouquinho por dia, por dia, por dia, por dia, por dia, aí, quando você dorme bem, acorda no outro dia, legal, tipo, meu, que bom, vou tratar, vou trabalhar mais, né? Lua, eu só vou fechar a porta ali, que o Pedro vem aqui, ele saiu, deixou a porta, e o vizinho tá fazendo as paradas ali atrás, vai ficar um barulho. Mas, enfim, Luzinho, voltando aqui, pro nosso papo, né? É muito legal escutar esse seu depoimento, é muito bom, né? Eu fiz uma cirurgia também, eu fiz uma artroscopia em 2019, eu tava um mês antes da Taça Brasil, e eu fiz uma, eu fiz uma artroscopia, eu optei em não tratar em Erechim, eu fui tratar lá em Maringá com o Kleber, pelos meus motivos, né? E quando eu volto pra Erechim, eu sou encostado, né? Eu não, eles tiraram a minha possibilidade de jogar, e me encostar, e eu fiquei um monte de, fiquei encostado, bom, apto pra jogar, apto pra treinar, mas eu não podia nem treinar com o grupo, eu treinava separado, né? E só depois de três meses, uma artroscopia que a gente volta aí, hoje tem jogadores que voltam em 19 dias, 21 dias, no máximo um mês, eu fiquei acho que três meses, três e pouco, afastado, e isso aí tipo, prejudicou muito a minha continuidade, né? tinha feito o final de liga no ano anterior, tinha sido o melhor goleiro da liga, tava, velho, muito bem assim, né? E me atrapalhou muito, porque eu fiquei um semestre ali, jogado fora, perdido, eu tava com a família Erechim, eu não podia sair de lá, porque tinha escola, não era mais sozinho, Exato. tinha algumas outras responsabilidades, né? Mas faz parte, né? Faz parte e tá tudo certo. E eu tô falando isso, Lan, por quê? Porque você falou uma parada muito legal aí da preparação, né? Que você é um cara que gosta de se preparar, você é um cara que busca o melhor pra você. E eu também sempre fui assim, de tentar buscar o melhor pra mim, nas minhas condições. Você acredita que o fato de você ter ido embora, jovem, cedo, ter, de certa forma, ficado longe daquilo que poderia fazer com que você perdesse o foco, te ajudou? Eu falo isso por quê? Muitas das pessoas que a gente vem aqui no vestiário e troca uma ideia, elas falam, quando eu saí do Brasil, me despertou isso. Quando eu fui embora do Brasil, me despertou aquilo. E quando a gente tá aí, no Brasil, a gente queria, às vezes, fazer um pouco mais por nós, mas até por conta de viabilidade econômica, a gente não pode, né? Aqui a gente, eu brinco que a gente é cobrado igual o Gabigol no Flamengo, mas a gente não ganha um por cento que ele ganha lá, né? Exato. Eles fazem futsal aqui no Brasil da mesma maneira que é feito futebol, exigir um máximo do atleta, o atleta precisa ser profissional, precisa disso, precisa daquilo, só que, às vezes, ele não consegue investir no nutricionista, ele não consegue investir no preparador físico por fora, ele não consegue investir em nada, ele tem que fazer aquilo que tá na mão dele, e a gente vai se virando. Quando a gente vai pra fora, a gente tem a oportunidade do quê? De ficar mais em casa, né? E faz com que a gente também consiga, estando longe de outras coisas, a gente não gastando com aluguel, a gente não gastando com luz, a gente não gastando com água, a gente consiga fazer uma reserva maior financeira, e a gente consegue investir um pouco mais na gente também, né? Exato. E como é que foi essa mudança? Você acha que essa mudança também te ajudou bastante nesse processo? Você acha que isso foi um fator decisivo pra essa nova fase da tua vida, vamos dizer assim? Sim, sim. Não tenho dúvidas, tá? Já te respondendo de cara, porque é isso, foi um amadurecimento muito grande pra mim, assim. Eu saí de casa, primeiro, na minha casa em São Paulo, pra Sorocaba, tinha 20 anos, aí fui jogar ali e tal, então ali já foi um primeiro passo, assim, de ter que começar a se virar e tal, mas ainda tava perto, ainda tava perto, Sorocaba e São Paulo é perto, né? E nessa, aí depois eu fui dar um passo mais longe, que eu vou pra Foz do Iguaçu, aí tô mais longe, aí moro sozinho e tal, né? E depois eu vou pra Armênia. E nessa ida à Armênia, com certeza foi algo já ali, já uma experiência, assim, que teve os seus contras, mas eu tiro muito mais o positivo, sabe? Os contras, assim, primeiro que os caras, né, prometem uma coisa, prometeram uma coisa, no clube, né? No clube da Armênia, aí no caso, não tô falando do clube, não da seleção, no clube lá que a gente foi jogar, os caras prometeram inúmeras coisas, que a gente poderia depois levar a família e tal, e tal, não sei o que, e aí, você sabe, né? Você sabe. Se não for no clube, isso é difícil. E aí a gente foi, a gente foi eliminado lá da UEFA, os caras pegou assim, ó, tchau, entendeu? É isso? Mas como assim? Não, é isso, ninguém mandou, ninguém, eles falaram assim, ninguém mandou vocês perder. É mesmo? Nessas palavras, e aí tipo, tinha um menino traduzindo pra gente, né? Um brasileiro lá, que falava russo, que no caso eles estavam falando russo com a gente, numa salinha assim, a gente, pô, não, a gente meio que tava sentindo que alguma coisa ia acontecer, né? Mas não daquela maneira, aí tipo, a gente, vamos tentar pelo menos pegar uma coisa que é de direito nosso, que no caso foi mandar embora, pelo menos, no caso, arcar com alguma porcentagem ali do contrato e tal, que não sei o que, e os caras falaram, ó, é isso aí, já era, não, mas tá errado, ninguém mandou vocês perder. Desse jeito, como se o cara fosse assim, tipo, um robô, e o cara que quisesse perder, entendeu? Tipo, o cara que quisesse perder. Deus que destruiu o cara. É, daí, então assim, ali, ali já foi um, uma forma, porque assim, aí eu já tava namorando, a minha atual esposa hoje, e a gente começou a namorar, e logo depois de, dois meses apareceu a proposta da Armênia, então a gente tava, tipo, dois meses juntos, basicamente, e eu apareceu a proposta, falei, olha, eu tenho que ir, porque assim, financeiramente era muito boa, apesar dos poucos meses que eu fiquei lá, foi algo, tipo, é muito, eu tô ligado. É muito, é muito, né, a gente, você sabe muito bem a nossa realidade, né, do canal e tal, e eu falei, eu tenho que ir e tal, lógico, ela sofreu ali, porque a gente tava num namoro recente, e é muito, é muito mais difícil pra pessoa do que pra nós, você sabe disso, porque, quero não, não, a gente meio que já tá acostumado com essa, essa, essa vida, e quem tá indo é a gente, é a pessoa que fica ali, né, e, e ela tinha a faculdade dela também, pra terminar e tudo mais, e eu fui, então, aí teve esse processo também de amadurecimento do nosso relacionamento, que foi, hoje a gente, o quão a gente vê também que, que na teoria, não foi fácil, foi difícil pra caramba, porque o fuso horário são de sete horas, então a comunicação também era difícil, Moreno e Cazaquistela eram nove, é nove, nossa, é, é, é muito duro, é muito duro, é muito duro, é muito duro, e, e assim, com certeza me ajudou, cara, porque me fortaleceu muito mentalmente, assim, sabe, passar por essas dificuldades, fazer, ah, você queria passar? Acho que a gente não quer passar. Não, não quer, ninguém quer passar, mas, mas é assim que caleja a pessoa, né, mano, e a vida, e a vida é assim, né, a vida é assim, vai ter dificuldades mesmo, a gente tem que, tem que saber, saber lidar, enfrentar, mas com certeza, cara, com certeza me ajudou muito, porque me fez mudar um chipzinho, assim, sabe, dar um estalo, assim, dos valores que eu realmente precisaria, é, é, abrir mão, do que eu, do que eu precisaria, bom, do que eu precisaria carregar mais ainda, aí você começa a dar valor mais ainda, pela família, pelas pessoas que ficaram, pela sua carreira, entendeu? Então, me ajudou muito, cara, muito, realmente, me, a saída, assim, do Brasil, me deu um start, assim, né? É que, na real, Luan, a gente sempre tenta enganar a nossa mente, né? Porque, cara, você tá na Armênia, nessa situação toda que você falou, só que a gente tenta, a gente nos engana, pra, tipo, fazer com que aquilo esteja valendo a pena, tá ligado? Exato. É, é assim que, é assim que funciona, a gente, pô, tá passando por tudo isso, e fala, não, mas eu vou me fortalecer, a gente sempre tenta buscar alguma coisa, isso é muito do atleta, a gente não se entrega, a gente sempre tenta ver se o copo, a gente sempre vê o copo mais cheio do que mais vazio. A gente é tão competitivo que a gente tá competindo até mesmo com a nossa mente o tempo todo. Exato, um por cento de chance, cem por cento de fé, né, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, e a gente vai pra cima, a gente vai embora, né? Enfim, aí sai de Portugal, então vamos, seguindo de novo essa cronologia, vamos chegar, né, pra, pra esse momento atual. Você sai de Portugal, vai pra Espanha, chega na Espanha, você passa por tudo isso que você já falou, é, não saber se vai jogar, ficar sabendo se vai jogar no dia do jogo, né, essa inconstância que pro goleiro é muito ruim, é muito ruim, É muito ruim, velho, se o treinador soubesse o quanto é bom ele dar o ritmo pro goleiro e decidir, velho, é um, é outro, e põe pra competir, tá ligado? É muito ruim, é ruim pros dois, eu digo assim, tanto pra quem, pros dois, mano, acho que não tem, não tem, não tem ninguém que ganha esse processo, né, mas cada um tem essa maneira de gerir a equipe, né, aí você vai pra Espanha, né, cara, você chega no Palma, você passa por tudo isso, chega na UEFA e vem o jogo do Benfica, toda essa carga emocional que você disse, cara, você fez defesas assim absurdas, mano, tem a bola que você pega, queima a roupa aqui, que ela bate no teu ombro assim, velho, que você sai numa base no primeiro tempo, em momentos decisivos da partida, você faz esses lances, o Palma, o Palma, se não me engano, abriu, chegou a abrir dois gols de vantagem, certo? Três, três, três gols de vantagem, na última bola do jogo, o cara faz um passe, o Arthur chapa, ela entra no gol, irmão, o que que aconteceu na tua cabeça? O que que rolou? Tipo assim, cara, eu tava, vamos voltar pro meu sinal, velho, eu ia sair daqui, comemorando, eu vou ter que jogar mais dois tempos de cinco. foi, 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 foi assim, a gente tava fazendo um jogo muito, muito bom, assim, né, e aí, as coisas vão acontecendo ali, a gente sabe que o time que tá perdendo, começa a se abrir mais, se expor mais, e começa a pressionar mais e tal, não sei o que, mas a gente vinha suportando bem, suportando bem, e chegou faltando essa bola, faltava acho que 4.005, uma coisa assim, segundos, 4 segundos, 0,001, milésimo, e aí, tiro de meta, é tiro de meta, e eu pego a bola, os caras tão pressionando, eu penso assim, pô, o que que eu posso fazer, né, ali naquela questão de milésimo de segundo, porque o juiz, a UEFA ali, meu, o juiz, a bola saía, e eu nem tava com a bola na mão, tipo, o menino ali, o Gandula jogava a bola, já dentro da quadra, o juiz já começava a contar. É assim mesmo lá, velho, você tava arrumando a barreira, mano, a pita e as armas, se não arrumou, vai ter que tá. Exato, então, tipo assim, é muito rápido, então, aí eu falei assim, vou jogar tiro de meta, só que eu pensei, pô, se eu jogo tiro de meta, ela cai com, faltando ainda, uns dois segundos, dá tempo do goleiro jogar pra cá, e os caras decabecear. Aí eu pensei assim, como o ginásio era alto, eu falei, eu vou jogar ela pra cima, pra ela morrer os segundos, pra ela morrer os segundos lá em cima, acabar, acabar quando ela tiver caindo. Só que assim, ao mesmo tempo, o ginásio lá, tava com aqueles placares altos, aqueles de, que é, fica bem no centro da quadra. Igual de NB, né? Igual de NB, de quatro cantos, né? Um velódromo que jogaram lá, Isso, é uma coisa mais linda do mundo. E assim, ele, ele tá numa altura, tipo, considerável alta, só que pra, pra o que eu queria fazer, ele tava baixo, porque se eu jogo alta, ela batia nele. Então, não iria dar pra, pra ela, pra ela acabar os segundos ali. Aí que eu faço? Eu venho pro canto da área, porque, e, e fico tipo, na, na direção da ala, assim, vou jogar ela no espaço entre, que aqui tá o placar, eu vou jogar ela aqui, no corredor, na ala. Você conseguiu pensar tudo isso lá, velho? Ali, questão, questão, questão de, e ela, pra ela cair ali, e torcer pra ela não bater no placar, né? E eu jogo, ela, ela, eu jogo, só que ela, ela dá uma escapadinha da minha mão, no final do movimento, assim, ela vai alta ainda, só que quando ela cai, ela cai, acaba faltando, faltava quatro, zero, 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 cinco, aí fica faltando zero, 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 cinco, milésimo. E aí eu falei, aí você já pensa assim, meu Deus do céu, não é possível, mano, falta só isso, não é possível, não, não é possível. E aí, só que ao mesmo tempo, eu, a regra, como a regra mudou, sim, é, a regra mudou, né, antes, a regra era até o último lance, né, a bola, acabar a ação dela, né, eu falei assim, eu pensando assim comigo, né, ele vai chutar, direto não pode, que é lateral, então teria que ter uma, ter uma segunda ação pra ser gol, eu pensando comigo assim, cara, eu acho que é impossível dar tempo, mas sim, eu tô na expectativa, e, né, não, não vamos tomar o gol, vamos defender, que vamos tirar. E a gente se arma ali, meio que na hora também, cada um pensa uma coisa, nem combinando nada, porque foi muito rápido, os caras fecham a barreira aqui, os outros, sei o que, os caras vai, bate lá, o XK lá, acha o Arthur, o Arthur, pum, põe pra dentro, aí os caras saem comemorando, né, lógico, ah, não sei o que, e o placar não apita, não faz som nenhum, não faz som nenhum, e zera, né, e o juiz lá, pum, aponta meio, aponta meio, porque até então, ele vai apontar o meio, aí, sabe que aí tem o VAR, sim, e, e daí nisso, tipo, nós já vamos ali, pede o VAR, pede o VAR, pede o VAR, né, então aquilo, e até, até, curiosamente, isso, esse momento bate, porque a gente tá falando aqui, que eu até te falei, pô, foram dois jogos que eu fiz mais, mais tranquilos, assim, tal, que nesse momento, cara, eu também até tô tranquilo, porque, tipo, eu tô com aquilo na cabeça, que eu tô falando pra você aqui, que, pra mim era impossível, mas claro, você tá numa aflição ali, que até o Chaguinha vem em mim, assim, o Chaguinha fala assim, porque o Chaguinha tava próximo aqui do Arthur, e ele fala assim, mano, mano, você acha que você chegou, porque aí já tá ali na, já pedimos o VAR, né, e tá, o juiz, o juiz tá indo ali, se preparando pra checar, eu falei, cara, eu acho que é impossível ser gol, aí eu explico pra ele o que eu falei aqui, né, tem que ter duas ações e tal, eu acho que é impossível, mas vamos esperar, né, e tal, e assim, eu tô com uma paz, assim, tipo, que eu falei, mano, não é possível, mano, depois de tudo que a gente fez, meio que misturando, tipo, o cara também quer se convencer, né, um pouco daquilo, é, isso mesmo, o cara quer se convencer daquilo, assim, não é possível, depois de tudo aqui, não é possível, né, e aí, realmente, né, tipo, a bola, ele tem a segunda ação ali, e aí o juiz anula o gol e tal, aí, cara, eu acho que também por isso, eu até que falei que esse primeiro jogo foi mais pesado, eu acho que muito por isso também, porque, tipo, vem e desaba, assim, desaba tudo, assim, aí você começa a lembrar muito, né, da trajetória e tudo, tudo mais, eu já tava muito grato, né, eu já tava muito grato, a gente tava vivenciando aquele momento, cara, sendo bem sincero pra você, eu não imaginava, eu não imaginava, por mais que a gente, a gente almeja, assim, claro, e tal, não sei o que, a gente vivencia, a gente sonha e tudo mais, cara, mas assim, sendo bem sincero, cara, eu não imaginava estar vivenciando aquele, aquele momento ali, e tudo foi acontecendo assim, cara, porque quando eu acertei aqui no Palma, né, que eu tava lá no Fundão, o Palma ainda não tava garantido na UEFA, né, o Palma ainda não tava, então, foi um processo, eu tava lá em Portugal, ainda a gente tava falando cirurgia, eu tiro uma outra cirurgia lá, de amatroscopia também, no mesmo joelho, nesse processo, aí nasce meu filho também, que também foi uma outra chavezinha na minha vida, assim, que com certeza foi o primordial, pra mudança mental, pra minha mudança mental, de atleta e ser humano, sabe, e assim, cara, eu não imaginava vivenciar essas coisas, eu não imaginava, sinceramente, é muito doido, é muito doido, assim, cara, não que eu não acredite, acredito no meu potencial, não é isso, cara, mas é que, sabe, é algo muito grandioso, assim, é, a atmosfera daquilo ali, na Champions League, cara, é muito louco, é só tudo lá, é só tudo lá, é só tudo lá, é algo, tipo, surreal, surreal, você se sente, você se sente, você se sente, um atleta, tá ligado? Exato, todos os protocolos e tal, porque a gente assiste NBA, a gente assiste Copa do Mundo, e o nosso sonho, como atleta, como atleta, esquece o futsal, como atleta, é estar em lugares assim, e quando você chega lá, e você vivencia tudo aquilo, você fala, mano, por que o futsal não é assim em todo lugar do mundo, tá ligado? Por que o futsal não é levado a sério dessa maneira? Tipo, você falou uma parada do filho, eu tenho com o Pedro, parece que eu não tenho memória antes do Pedro, parece que minha vida, minha vida, ela mudou, eu conheci a Carol, ela já tinha a Laurinha, com dois anos de idade, minha vida mudou, depois da Laura e do Pedro, entrarem na minha vida, tá ligado? Eu não lembro de vida passada, eu não lembro do que aconteceu pra trás, tá ligado? Eu tenho que fazer uma, um esforço, pra lembrar de momentos lá atrás, tá ligado? Depois que a Laura e a Carol entraram na minha vida, veio o Pedro, parece que minha vida virou outra, parece que minha vida é outra, tá ligado? E Luanzinho, Luanzinho, você falou uma parada de não imaginar estar lá, eu fico imaginando você, quando tava na Armênia, os caras meteram o dedo, por que vocês não ganharam? Você tem que dar um passo pra trás, vir pro Chopinzinho, começar a pandemia, dúvidas, o que vai ser, provavelmente deve ter problema ali de redução de salário, a gente reduziu, foi 50%, primeiro 70%, depois foi 50%, depois chegou pra 30%. É, você acabou de conhecer, você tinha acabado de conhecer a tua esposa, que na época, né, era tua namorada e tudo mais, e tipo... Aí foi morar comigo, Chopinzinho. Foi morar com você, Chopinzinho, é, isso aí tem que estar pro resto da vida, velho, negar, velho, é todas as coisas, meu irmão. Então, tipo assim, cara, você, você, pega, e chega depois disso, e não demorou muito tempo, tá ligado? Tipo, quem você for parar pra pensar, assim, foi o quê? Eu pensei isso também, mas não, até um ponto legal que você fala, que tipo assim, eu tava falando isso que eu não imaginava e tal, mesmo que a gente sonhe e tudo mais, porque assim, eu tava pensando em algo assim, tipo, na minha vida, mais, mais, tipo, mais do que uns dois anos, assim, três anos, sabe? Que tipo, e, porque se você buscar uma memória recente, eu tava recentemente, tendo que comer uma massa, tá ligado? Muito, muito, eu tô ligado. Então assim, é algo que, mano, é muito louco, porque naquele momento ali, vem todo esse filme na cabeça, sabe? Eu, aí fui lá atrás, eu lembrei de um jogo que a gente perdeu no Sub-20, que eu até vi a foto agora, recentemente, na final, que a gente perdeu pro Corinthians, eu tava lá no São Paulo, no meu último ano de Sub-20, tô ligado. A gente perde uma final em casa lá, e, e, cara, aí eu fico arrasado, arrasado, né, mano, assim, fico arrasado e tal, e... E o time de vocês era muito bom? Nosso time era muito bom, o time com eles também era muito bom, mas, assim, era uma oportunidade muito boa, porque a gente conseguiu classificar em primeiro, a gente conseguiu classificar em primeiro, a gente decidiu em casa, né, e aí eu falo, aí eu, naquele momento de, também, moleque novo e tal, eu falei, ah, não quero saber mais disso não, e tal, pai, eu falo, conversando com meu pai, assim, chorando, eu não quero mais jogar e tal, que não sei o que. Eu tenho isso até hoje, irmão, até hoje, eu perdi uma, eu perdi uma final aqui agora, um tempo atrás, eu falei, pô, mano, tô gordo, tô velho, não consigo mais, não aguento mais, vou parar, vou jogar tudo pro alto, até hoje, aí meu pai, meu pai, meu pai, não, 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 você perdeu uma vez, mas daqui a pouco você vai ganhar, a vida é assim, mas assim, não, levanta a cabeça, pode chorar aí agora e tal, mas amanhã já é outro dia e tal, quando você quer. É, isso mesmo. E aí, tipo, você começa a resgatar todos esses processos, assim, que você passou, né, e tipo, desde a escolinha, né, de onde eu comecei, que aí eu virei, fui virar goleiro, né, do bairro lá de Senzala, Futsal. Deixa um pouco pra gente disso aí, Lanzinho, que você, depois a gente volta pra final, mas conta um pouquinho dessa trajetória aí sua. É, eu começo ali no bairro São Miguel Paulista, sou de São Paulo, São Miguel Paulista, né, e, tipo, fui morar ali com 10 anos de idade, começo numa escolinha, que se treinava ao sábado, só de manhã ali e tal, um projeto social, na verdade, e a quadra descoberta ainda, só tinha treino de sábado, aí quando chovia não tinha treino, aí era choroso, e eu não vou chorar. Hã? Quantos anos você tinha? 10 anos. 10 anos. Daí, é, e meu irmão, né, ia treinar ali, já dormia trocado com o calção e o meião, pra treinar na sexta, na sexta, sábado, e eu jogava na linha até então, né, nem pensava ser goleiro, aí, quando não tinha treino, que acordava de manhã, acordava às 7h30, acordava na pegada, faz 7h30, acordava pra ir pra escola, era a briga, né? Daí, acordava, acordava e olhava na janela, tava chovendo, e a quadra era descoberta, quando chovia, o professor já falava, não vem que não vai ter treino, nossa, aí já começava a chorar, já, aí beleza, foi passando, aí desse projeto social, aí o professor Fernando, Fernando Gomes, que é o Nando, lá do Senzala Futsal, ele, ele vai tá abrindo a escolinha, começando a escolinha, ele vai olhar nesse projeto social, que é no mesmo bairro, e, e convida uns meninos pra jogar, aí convida eu, convida mais alguns meninos, e ali começa, nessa escolinha, mas ainda na linha, e tal, e no primeiro campeonato que a gente foi disputar, o goleiro não foi, não apareceu, era sub-11 na época, o goleiro não foi, aí você desenrolava na linha, Lanzinha? Cara, assim, não vou querer passar aqui a imagem de ser mala, não, não, relaxa, não, vai alcançar pessoas aí que às vezes não conhecem, pode passar a imagem, mas assim, cara, eu, meu irmão, meu irmão Renan, né, no caso que eu tenho dois irmãos, tem o Renan, tem o Calma mais no outro lado, o Calma que é goleiro, o Renan jogava na linha, o Renan sempre foi, foi o, o melhor assim da gente, né, o mais habilidor, o craque, habilidoso e tal, só que eu, eu e ele, a gente sempre se destacava onde a gente ia jogar, onde a gente ia jogar assim, no meio dos, dos caras mais velhos e tal, a gente se destacava, tanto que tipo, na escola, por exemplo, eu era o melhor da escola, entendeu? Tipo assim, eu me destacava na linha, aí, aí foi, aí foi, aí foi passando, e o goleiro não foi nesse dia, e aí eu falava, aí eu tô lá, quietinho, na minha assim, e aí meu irmão, ele também tá nessa categoria, porque não tinha categoria menor, meu irmão, meu irmão na época tinha oito anos, só que não tinha subi oito, subi nove, então ele jogou, ele ficava nessa categoria também, porque tinha poucos meninos, aí meu irmão falou assim, ah, o Luan agarra, eu olhei pra ele assim, ele tá louco, tipo, Luan agarra, só que eu não falei nada, e o professor lá já em mim assim, você agarra Luan? Pô, como é que você vai falar não, professor, primeiro campeonato, primeiro jogo? Não, tá maluco? Só que eu agarrava como? Eu agarrava, eu agarrava de, ah, quem nunca jogou assim, ah, um gol de cada, um gol de cada, não rachando, tô ligado, e aí tirava uma onda, tipo, os caras batiam lá, te davam as pontes, pode crer, então ficou na cabeça da galera, essas pontes, aí o Luan agarra, e aí meu irmão foi e falou isso aí, mano, o Luan agarra, e aí eu ficava, às vezes também, como ele era menor, meu irmão também é menor, mais novo que eu, quando a gente ia jogar junto, normalmente ele ficava chutando, eu ficava agarrando também, entendeu? Também a gente tinha muito isso, e aí, beleza, fui no gol, a gente ganhou o jogo, acho que tomei um gol, fui bem, aí esse campeonato a gente acabou em terceiro, esse campeonato o goleiro não apareceu, eu joguei o campeonato todo de goleiro, a gente ficou em terceiro lugar no campeonato, e eu fui a defesa menos vazada, o melhor goleiro. Não tá maluco, desenrolava na linha e foi para o gol, e desenrolau no gol também. Aí dali, dali eu comecei a ficar assim, entre o gol e a linha, porque como era uma escolinha que estava engatinhando, estava começando ainda, estava pegando meninos para participar e tal, tinha vezes que tinha goleiro, tinha vezes que não tinha, e eu fui quebrando esse galho, até o sub-15, que o professor chegou em mim e falou assim, Luan, vamos começar o ano lá, ia começar a temporada, e aí ele já tinha arrumado uns, para a gente fazer uns testes para ser federado, porque até então, eu nem tinha noção disso aí, de ser federado, eu só jogava por jogar mesmo, tipo, ah, jogava por se divertir, é, jogava por se divertir, porque eu nem tinha noção, lógico, o cara almeja e tal, mas eu não tinha qual caminho seguia, eu não sabia que tinha que ser federado, eu não sabia isso, né? Aí, vai ter uns testes aí, eu vou arrumar para vocês e tal, porque tinha mais uns meninos se destacando da nossa escolinha, que é o, joga até hoje, jogava junto o Nenê, que está no Jaraguá agora, a gente tinha um outro menino também que acompanhou a gente, que é o Neguinho, o Felipe, e também foi um que destacou com a gente até o sub-20, e ele falou, vou arrumar uns testes para vocês, você precisa decidir, você quer ir na linha, você quer ir no gol, e ali eu já tinha meio que criado um gosto pelo gol, né? Já tinha uma paixão, assim, um amor, e... É difícil, né? É, e aí eu já tinha ganhado, já tinha ganhado calça, já tinha ganhado joelheira, né? Porque ele é goleiro, esse professor, e aí tinha o time lá, tinha o time, tem o time do adulto lá, da escolinha, que eles jogam sábado, a gente ia assistir, e ele é animal, ele é animal, é o cara que, tipo assim, eu não sei como não foi profissional, que se fosse, estaria nos tops, tá ligado? Absurdo que ele pegava, absurdo, e aí eu comecei a observar muito ele, e um outro rapaz, um outro goleiro que era mais velho lá, e eu peguei o gosto. Entendi, entendi, pegou o gosto, ele era meio que de referência, Acabou sendo a referência, meio que acabou sendo a referência, assim, sabe? E aí foi, eu falei, ah, vou ser goleiro, tanto que quando eu cheguei em casa, contei com o meu pai, isso aí, meu pai, o quê? Você é goleiro? Como assim? É, e foi. Pô, legal demais, então a gente vê que tudo foi uma construção, tá ligado? Nada é por acaso, porque hoje você é um goleiro, velho, pô, embaixo dos paus, não tem o que falar, com os pés, mano, agora você tá, vai virar moda isso aí, o que vai ter de goleiro pegando a bola e indo pra cima, mano? Faz essas loucuras aí. O que vai ter de goleiro pegando a bola e indo pra cima vai ser absurdo, escuta o que eu tô te falando. Não, não passa isso. Não tô te falando. não repita isso em casa, né? E você pega a bola parada também, você pegou o pênalti também que ajudou a garantir o título. E cara, vocês saem da semifinal e vão pra final, em casa. O Palma tem um trabalho de rede social invejável, impecável. Outros clubes tinham que acompanhar a rede social do Palma e se inspirar, porque o Palma comunica tudo. Sim. Eu não sei se tem um assessor de imprensa, não sei como é que... Tem, tem dois, tem dois. Pode dar os parabéns pra esse cara, mano, porque tudo, tudo, tudo do Palma tá ali, tá ligado? É uma marca que aposta no Palma, que põe o seu dinheiro no Palma, velho, ela tá muito bem representada pela entrega, porque é fantástico assim mesmo o trabalho de menino social do Palma. É verdade. E cara, eu acompanhando aqui de longe, vendo o Palma, vendo os bastidores, e eu até comentei com você, no paralelo, eu via, eu comecei a ver essa mudança sua mental, no Portugal, mas do ano novo, do Réveillon, pra cá, absurdo, irmão, absurdo, nas fotos do time, nas divulgações do time, e você deixou, você parou um pouco de usar o seu Instagram pessoal, e mesmo assim, a gente começou, eu acompanhava isso pelo Palma, eu falava, velho, o Luan tá diferente, o Luan tá diferente, e no segundo rondo da UF, eu já vi que você já foi diferente do que do primeiro, tá ligado? Só que do Réveillon pra cá, irmão, foi absurda, assim, a mudança, e eu, vendo assim, de longe, vendo de fora, assim, conseguia perceber alguma coisa, né, desse sentido. Vem a final, Luanzinho, chega a final, final é hora boa, né, porque eu acho que o jogo mais difícil de qualquer campeonato é a SEMI, quando a gente chega na final, é hora boa, mano, é hora de desfrutar, é hora da gente fazer aquilo que, e dá vontade de fazer, mano, você começa o jogo, que nem você falou lá atrás, o Gui tá pegando, e aumentando a responsabilidade pro Luan, que tem que pegar também, tem que pegar também, e você começou a pegar, você começou a defender, mano, você tentou um ataque, que você sofreu a falta, depois você tenta um outro ataque, que a bola dá uma espirrada, e tal. Não, ele faz falta também, aqui, acho que não replay, eu assisti o jogo, não replay, não mostra, mas ele dá um aspa no meu pé, assim, por fora, assim, mas eu acho que o juiz também acabou nem vendo esse toque, que foi bem sutil, assim, mas ele me toca, assim, também. Sim, e aí continua, assim. Mano, e no terceiro lance, você fala assim, cara, na moral, mano, os caras tá muito devagar, velho, eu vou resolver essa parada aqui pra nós. Irmão, você pega a bola, você dribla três, você chega desequilibrado, só que nós, como somos goleiros, a gente sabe cair, né? A gente sabe cair, e você cai arrumando o teu corpo, dá um tapinha de esquerda consciente, 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 é nítido que é consciente, aquele tapinha de esquerda que você dá. Meu pé fica assim, ó. É, é, isso, isso, isso. E o, mano, o Revílios vem e chapa, mano, na moral, eu acho que vai passar dez anos, e vai ser difícil a gente ver, mano, uma parada dessa numa final de UEFA, mano. Cara, o que que deu ali naquele, velho, eu vou dentro, tá ligado? Os caras abriram, você falou, vou e já era, porque quem te conhece sabe que você já faz isso há muito tempo atrás, né? É assim, mas, né, lógico que, tipo, você pensar em todo o entorno, todo o jogo em si, logicamente, né? Mas é o que você falou. Primeiro assim, aqui a gente, o treinador dá muita confiança, pra, pro meu jogo, assim, com os pés, falando especificamente. É, isso também foi um dos motivos de eu ser contratado, assim, né? Ele queria uma mudança de jogo, então, ele sempre conversou comigo, ó, a gente quer assim, assim, assado e blá, 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 e, e num dia antes, num dia antes, a gente, a gente foi, do treino lá no sábado, ele, ele falou, ó, se eles abrirem, você vai. Ele falou assim, mas ele falou, falou, você abri, você vai, você finaliza, tal. Porque, assim, o Benfica, o Benfica, tava, me marcou na semi, vindo, vindo, esse cara daqui, da minha perna esquerda. O da perna ruim. É, da perna ruim, vindo da perna ruim, me jogando, meio que me induzindo. E o esporte, ele, a gente achava, né, conversando também, que o esporte, ele marcando da mesma forma, porque eles assistiram o jogo do Benfica, né? E do Benfica, eu consegui achar alguns passos, assim, e tal, mas, não, não, não teve nenhum lance desse típico, assim, né? E, daí, ele falou, mas se abrir, você vai e finaliza, e tal. E o outro, o outro jogador já vai baixar pra defesa, e tal, não sei o que. E eu falei, beleza, e tal. Só que também eu não fiquei pensando nisso, ah, sabe, eu vou, não, beleza, passou. Porque lógico, que também, não é simples assim, só vai, né? Porque, tipo, afinal, mano, o jogo tava 0x0, tipo, não é um jogo que você tá perdendo de 2x0, você vai, entendeu? São momentos diferentes. esse é o mais, esse é o mais tchan do negócio, que tava 0x0, mano, uma final de web, você falou, vou dentro. Exato. E aí, eu, naquele momento ali, assim, eu tô indo com a bola, tal, e o cara vem nessa, me induzindo assim, meio que me encurralando, pra me encaixotar com o outro jogador da frente. E, cara, é difícil, eu posso te falar o que eu pensei ali, assim, do momento da jogada, mas te falar, assim, que eu pensei, assim, por exemplo, pô, vai dar merda? Não pensei, sinceramente, não pensei. Eu pensei, assim, em tentar fazer a jogada, em tentar fazer uma jogada, pro time, né? E aí, eu vou ver onde tá a possibilidade ali do momento, que nem eu falei, ele veio me induzindo. Aí, eu dou um tapa primeiro, aí, nesse tapa primeiro que eu dou um pouquinho, que eu trago com a esquerda, assim, eu já vejo que voltar já não dá mais, porque ele tá vindo de trás. E aí, eu falo, eu tenho que ir, agora, vou ter que ir, eu finalizo e tenho que ir. Ele disse, ah, vou dar mais um tapa, porque dá pra dar mais um tapa, porque eu pensei assim, eu vou finalizar, mas eu falei, mas dá pra dar mais um tapa, e finalizar. Só que nessa que eu dou mais um tapa, ela corre mais, porque essa quadra, ela é muito mais rápida também, a bola é mais rápida, você sabe disso, você jogou, é impressionante. É muita diferença. É muita diferença. É muita diferença, nós sofremos bastante, isso aí no começo e tal, no primeiro treino, até de finalização e tal. E aí, eu dou o tapa, ela corre mais, nessa que ela corre mais, eu vejo que eu vou chegar junto com os caras, e não vou conseguir finalizar, se eu finalizar, a bola vai se pirrar. E aí, eu só penso em dar um drible, um drible ali, passar no meio dos dois, sabe? E aí, eu passo no meio dos dois, e aí, o cara me dá um totózinho ainda, o cabinato, me dá um totózinho assim, na minha perna, por isso que eu chego desequilibrado, porque na minha ideia também, naquele momento ali, já é passar e finalizar, só que nessa que ele dá um totózinho, eu me atraso, e o Gui tá bafo, e aí eu vejo aqui, o Rivílius assim, meio que de... Na periférica. Na periférica, assim, só o verdinho assim, que eu nem sabia que era o Rivílius, na hora nem pensava que era o Rivílius. Eu falei assim, o único jeito aqui, se eu passar, tem que dar pra passar pra ele. E aí, eu tento virar o máximo o pé assim, porque o Gui tá muito próximo já, e se bate no pé do Gui tá assim, ia sobrar pra um cara do esporte também. E aí eu viro e acho ele assim, né? E na hora que eu caio, eu já... Eu olho assim, e vejo que a bola tá indo certo, eu me encolho assim, só pra não pegar ninguém. Porque você poderia ter tirado o gol, né? Porque ainda eu poderia... Porque eu caio fechando... Eu caio basicamente fechando a parte de baixo do gol. É. Eu caio fechando a parte de baixo. E aí ele bate em cima assim, e faz o gol. Na hora, cara, é... Nem acredito, entendeu? Depois que eu volto pro gol assim, eu volto e ainda fico com a cabeça abaixada, assim, um pouco assim, tipo, meio que... Cara, o que que aconteceu? Tipo, loucura, 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 loucura. Porque é muito... Tipo assim, caramba, imagina se esse jogo acaba 1x0 pra nós, tá ligado? Exato. Foi muito doido, assim, e... Porque é muito... Cara, isso pra acontecer é muito raro, assim. Sendo bem sério, tipo... Não... Até... Não falando só do jogo, daquele momento, uma final e tal, mas... O goleiro fazer isso é muito... É muito difícil, né? Se você... Aí se você pegar assim, ah, quantas vezes você fez isso na vida de goleiro? Dá pra... Pouquíssimas também, entendeu? Então, tipo assim... Daquele modo, primeira vez. Um gol ainda, né, Lanzinho? E que sai um gol. E sai um gol, entendeu? É... É muito... É muito... É muito arriscado, claro. E não... E tipo, não é algo que eu... Que eu acho que o goleiro deva treinar, tipo assim, fazer isso. Não, eu acho que o goleiro tem que estar preparado pra ser um suporte da equipe e tal, é... Entendeu? Se ele tem uma característica um pouco a mais e tem uma possibilidade de fazer um pouco a mais, beleza. Mas não que, tipo assim, ah, eu vou me dedicar ao treino pra sair e pegar na bola. Não, sei não. Primeiro você tem que defender. É isso aí. Se preocupar em defender, embaixo das traves, porque... Senão não adianta, não adianta. Tomar três gols, você fazer uma jogada, valeu, valeu de nada, entendeu? Então, é... É tipo isso, assim, é que... Mas foi muito louco, foi muito ótimo. Meu Deus, ninguém, ninguém tomou o nosso, que isso que aconteceu e tal, assim que... É loucura, loucura, loucura. Mano, legal demais, Loha. Aí acaba o jogo, vai pros... Aí, beleza, toma empate e tal, aquela coisa toda, né? Eu queria... Voltando, legal que o seu treinador te dê esse suporte, tá ligado? Legal que o seu treinador te deu essa confiança. Eu acho que você dá dois fliperamas no jogo, né? Você dá um na ala ali antes, não dá? É, eu dou um nessa jogada, nessa jogada antes do... Isso. Não dá, né? Eu dou pra dentro, assim, também. Isso, isso. Aí daí sai o gol, legal demais. Da hora. Aí toma o empate, toma a virada, aí no VAR. No VAR. Cara, chamou o VAR, ele vai aplicar a regra. É isso, cara. É isso. Assim, até vou tocar esse assunto. Não tem jeito, velho. Não tem jeito. E tem o... Ele poderia dar falta, como não. Tem. Mas ele optou em dar, chamou o VAR, velho. O VAR chegou pra colocar a regra e acabou. É, é o que eu falei. É o que eu falei assim, os caras, ah, mas se essa falta acontece, eu falei, acontece. Realmente acontece. E assim, tem jogos que acontecem até demais, abusam demais disso. E o juiz, tem hora que tem juiz que apita, tem juiz que não apita e tal. E aí, ali na hora que foi pra chamar o VAR, os caras do esporte estavam bravos, mas não é possível que vai apitar uma falta dessa, tal, não sei o que, não sei o que lá, né. E eu falei, cara, o problema, assim, o problema do VAR, vamos colocar assim, se é um problema, é que é isso, o VAR é obrigado a analisar a jogada. Se teve qualquer irregularidade na jogada, que um puxão de camiseta na regra é falta, o cara vai ter que apitar. Agora, então, então, vamos mudar a regra, entendeu? Ou, a gente vai ter que tirar o VAR, no caso que todas as equipes concordarem em ter o VAR. Não, não existe isso, velho. É muito investimento que tem pra ficar na mão do juiz, tá ligado? Vocês poderiam ter perdido uma UEFA? Por isso que assim, por um lance que teve, teve, velho, tá ligado? Se foi, se foi suficiente ou não, não dá pra saber, porque ali é o momento dos dois jogadores, entendeu? É até difícil você julgar, o quão desequilibrou, o quão atrapalhou, mas puxou, entendeu? Então, é complicado, eu entendo também o lado das pessoas que estão lá, mas isso também aconteceu, o seu pivô também puxou, por exemplo, só que em um momento o juiz não deu falta e tal, mas se saísse o gol, mas se saísse o gol, o juiz ia ser obrigado a avaliar aquele gol e iria anular, e iria anular, porque o VAR é isso, o VAR tem que checar todo, se sair uma falta no goleiro lá atrás, entendeu? Vai checar aí, vai ver a falta, tem que voltar a falta de segunda, então é assim, cara, é que a gente ainda está muito novo nisso aí, entendeu? Então a gente não está acostumado, a gente não está, porque também o VAR no nosso esporte, ele só chega em determinados momentos, porque não tem VAR lá no começo da competição, entendeu? Em vários jogos que você vai jogar, não tem VAR, o juiz acontece, entendeu? Então a gente está aprendendo, e quando a gente vai usufruir do VAR, é em momentos decisivos. O Gui está quase e sai da final, por pouco o Gui está não sai da final, por conta do VAR. Eu vi, eu estava assistindo, eu estava assistindo, 4x0. E você teve 100%, você teve 100% de certeza naquele lance? Não. Eu também não tive. Tanto só os caras... Pode falar. Na dúvida, eu falei, quando eu assisti no jogo, eu falei, na dúvida, não tira o cara da final, tá ligado? Exatamente. Eu pensei a mesma coisa. Na dúvida não tira, só que eu também não tenho certeza que ele estava dentro da área, exato. Eu falei assim, se eu for falar pelo lado de adversário, para mim eu estava, o Marcos seja expulso, tá ligado? Mas eu falei, se eu sou o árbitro, eu faço a mesma coisa, porque o árbitro também não teve certeza. Eu não posso prejudicar o time ali, de um jogador, para uma possível final, se eu não tenho certeza. Entendeu? Então, por isso, eu falo assim, o pessoal está engatinhando isso daí, entendeu? Porque assim, é complicado, entendeu? E aí, quando perde, eu lembrei de um lance, Luan, que é da final no Cazaquistão, que o Sporting ganha, do Cairate. Se eu não me engano, tem uma bola que o Guita pega no começo do jogo, que a bola bate na mão dele fora da área. Mas na época não tinha o VAR. Não tinha. No comecinho do jogo, tem um lance desse. E o Guita, aquele dia fechou, velho. Fechou. Fechou. O Guita é absurdo, né? Animal, animal. Referência, referência. Mais, mais. Mas nesse jogo, nesse jogo tem uma bola que bate, se eu não me engano, se eu não me engano. Não vou cravar aqui, para não dar 100%. Pode ser que eu esteja falando uma besteira, muita gente vai assistir, vou até procurar depois. Mas se eu não me engano, tem uma bola que bate na mão dele fora da área no começo do jogo. A equipe do Cairate reclama, mas o juiz não dá. Se tivesse o VAR naquela época, poderia ser que o Guita saísse. E o Guita fez a diferença naquele jogo. Ele pegou demais, demais, demais. Foi o primeiro título, né? Foi o primeiro título. Acho que foi 2x1, se eu não me engano. Ele pega uma bola faltando nos segundos, no goleiro linha, segundo pau no espacate. É, é o que eu falei. Eu entendo, tipo assim, porque é uma falta que realmente a gente sabe que tem muito pivô, back e tal ali, não sei o quê. Mas assim, se tem o VAR ali, imagina se o juiz está olhando o VAR, vê aquilo lá, e ignora, entendeu? Uma coisa é durante o jogo ele ignorar, porque aí ele pode falar que ele não viu, mas na hora que ele para a câmera ele vê lá que tem... Ele vai aplicar a regra, mano. Ele vai aplicar a regra. Ele vai aplicar a regra. Porque senão vai acabar banalizando muito o negócio que, tipo assim, ele veio para somar. E é, entendeu? E com certeza é algo positivo. Só que a gente vai... Sem dúvida. A gente vai aprender ainda, vai ter que aprender muito ainda a lidar com isso aí, entendeu? Sem dúvida. Luanzinho, e... Mano, passou o VAR, acabou o jogo, né? Penalidades máximas ali e tal. Ah, na semifinal não tinha, eu falei anteriormente que ia jogar uma prorrogação, mas não tem prorrogação, Era direto pênalti. E na semifinal, né? Na semifinal. Isso. Aí vocês vão, tal, chegando os pênaltis, velho. Como foi importante a sua defesa no começo das penalidades, cara? É. Tranquilidade para a equipe bater, tá ligado? Não, e eu te completo dizendo mais. É a primeira vez que o Palma ganhou uma penalidade. É a primeira vez? Com você aí? É, porque o Palma já teve outras decisões, outras nove ou oito decisões de pênaltis em Copa da Espanha, Liga, que não sei o que, e eles perderam todas. Mas com você aí, não. Não, essa é a primeira decisão de pênaltis que eu participe, porque assim, quando eu tô aqui... Isso que eu tô falando, porque agora, a Loicê é um dos caras que não tem mais pênaltis na vida, um dos melhores. Mas quando eu tô aqui, a gente já teve duas decisões de pênaltis e eu não participei. Por quê? Opção? Opção. Ah, ele não viu seus vídeos, não? É, entendeu? Então assim... O que é isso, cara? Então, aí, aí beleza. Uma foi em pré-temporada, era tipo um torneio de pré-temporada, e a outra foi na Copa da Espanha contra o Reign, a gente foi eliminado, o Reign saiu campeão, a gente foi eliminado nas quartas, pelo Reign nos pênaltis. Ele deixou guardadinho. Os caras famosos. Ele deixou o zap guardadinho aqui. Mas falar pra você, que ia sair do Reign aí, os caras bateram muito bem. Os caras bateram só em cima. Pareceram os nossos pênaltis nessa final, só em cima. Eu acho que também se eu tivesse pra defender, se os caras batessem do mesmo jeito, eu também não teria hipótese, serão bem sinceros. Mas assim, aí eu não teria participado. Mas ainda não tinha participado. Mas aí já, de uma outra... Teve a Copa do Rei, agora recentemente, contra o Barcelona, semifinal que a gente perdeu também, mas no jogo normal. Mas assim, se fosse pros pênaltis, eu já iria participar. Ele já tinha falado, ó, assiste os vídeos aí, tal ou tal, porque você vai participar. Mas aí não precisou. Aí contra o Benfica, eu também... Ele falou, ó, se tiver pênaltis, vai participar, assiste os vídeos, blá blá blá. E aí na final, mesma forma, né? Passou os vídeos ali pra gente, aí a gente começa a ver ali. E aí entra esse fator que você falou, né? Defender o primeiro pênalti, já dá uma carga mais tranquila pra nossa equipe, né? Porque já vinha esse histórico, esse histórico mesmo. Pra mim também, com confiança. Porque assim, o que ficou combinado? Acabou o jogo ali, a gente se reuniu, o treinador, eu e o Carlos, o outro goleiro, e falou assim, e aí como é que... Aí o treinador, ó, vai vocês dois, vocês revezam e tal, só vê quem decide, quem vai começar. Aí eu falei, não, eu começo, deixa eu começar, deixa eu começar. Aí o Carlos falou, não, pode começar, começa você então. Aí beleza, então eu comecei. Então na teoria assim, se eu começo, e aí passa uns dois, e a gente não defenda, já troca, né? Já troca, já troca igual, né? Já troca. Pô, Luzinho, mano, absurdo. Absurdo, aí você defende, velho, já põe os caras no jogo. E aí vou dar o mérito aqui também para o nosso analista de desempenho, lá que passou o vídeo também, que do Paní, como dos outros, né? Mas do Paní, do Paní era, tipo, era 90% que ele batia aberto, igual ele bateu ali, umas vezes mais alto, umas vezes mais baixa. Por isso que ele vai inteiro na bola, né? E aí eu optei por ir para uma guarda mais baixa, já, né? Porque ele, ele perdeu, ele perdeu, nos vídeos que a gente recebeu, ele tinha perdido um pênalti cruzado. Contra o Cairate. É difícil ele cruzado. Contra o Cazaquistão, contra o Cazaquistão. O Iguita defendeu, o Iguita participou tudo. O Iguita defendeu um cruzado dele. Aí eu falei, o quê? Na memória dele, ele está lembrando desse pênalti cruzado aí, tenho certeza. Ele vai bater no aberto. Ele vai bater no aberto. Porque assim, a gente, lógico que a gente, tenho ali os vídeos e tal, que não sei o quê, mas a nossa mente fica ali, pá, mas será que ele não vai mudar? Será que ele não vai mudar agora? Porque ele sabe, ele sabe que eu vi, ele sabe que eu vi, que não sei o quê, né? Que que é o jogo. Mas assim, por exemplo, eu, no do cabinato, que o cabinato bateu aberto, eu fui no cruzado, eu, eu tinha um feeling que ele ia bater aberto. Aí, os caras falaram, não, é cruzado, é cruzado. E eu optei por seguir, porque já tinha defendido do Panini. Falei, eu consegui. Porque, eu tinha um feeling aberto, rasteiro, igual ele bateu, igual, e passou no meio das minhas pernas. E deixa eu te perguntar uma coisa, o que que o cabinato falou pra você ali, na hora que ele faz o gol? ele achou ruim, que, que na hora que ele veio bater o pênalti, eu apontei um lado assim. Mas assim, eu, eu, eu aponto, eu aponto, eu aponto, eu aponto isso aí já faz tempo, já faz o que você quiser, né? É, mas assim, eu não falei nada pra ele, mas eu não falei nada pra ele, nem sequer, tipo, eu fiquei olhando ele alguma coisa, querendo intimidar, só apontei a mesma ali como forma mais característica mesmo assim, mas, tipo, sei lá, sabe? E aí ele achou ruim, aí ele, ele veio passar por mim assim, e falar, você fala muito no seu merda, que não sei o que, blá 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 blá, entendeu? Aí eu falei, aí eu falei, como é que é, que não sei o que, aí eu fui, me perdi a cabeça um pouco, né? Até vacilei também, podia ter prejudicado, se, aí eu falei assim, eu falei, não, não, eu falei, como é que é? Não falei nada, eu não falei nada pra você, que não sei o que, mas aí ficou nisso, entendeu? Aí tipo, aí gerou, é jogo, é jogo, afinal do que é, é um tentando intimidar o outro, é. Exato, aí tipo, aí veio, aí o problema é que gerou o tumulto dos outros pessoal, entendeu? Aí, entendeu? Mas assim, pra mim, tipo, eu, eu não, não, não levo adiante isso aí, entendeu? Tipo, sendo bem sincero, acho que essas coisas, dentro de quadro, ela, a gente tá, a gente perde um pouquinho assim, né? Porque todo mundo quer ganhar, quer defender o seu, entendeu? Eu não o conheço, né? Eu não o conheço assim, pessoalmente, não o conheço, mas tá tudo certo, entendeu? Tipo, de boa, assim, se eu tivesse perdido também, eu não iria levar isso, né? Porque eu ganhei, mas também perdi, ao final do jogo, até comprometei boa parte dos jogadores lá, e faz parte, né? Tipo, eu cansei, eu cansei, eu cansei de perder com os caras aí, recentemente, que estavam em Portugal, e vocês quase fazem um crime no ano do último ano de vocês, quase fazem um crime lá, velho, o que acontece em Vegas, fica em Vegas, manzinho. É, isso aí, é isso que eu penso. Mano, muito legal, velho, e aí depois você é coroado, né? Com o troféuzinho ali. Você tá com ele aí pra mostrar pra galera o troféu? A medalha é o troféu aqui. Deixa eu ver, mostra pra galera, é a medalha e troféu, velho. Que é o troféuzinho, né? Ele até saiu aqui, eu já vou receber outro, que saiu aqui a coisa aqui, peraí, esse aqui é o de MVP, né? Pesadinho, viu? Mano, que lindo, velho, que legal. E essa aqui é a medalha. Foi a medalha aí, Lanzinho, pra galera ver. Bonito, hein, velho? Mano, de verdade, irmão, parabéns. Luan, parabéns. Obrigado. Vou te falar uma parada, eu não tenho pelo, mas eu fico todo arrepiado em falar, irmão. É sério, vou te falar uma parada. Obrigado, irmão, obrigado. Onde você chegar, onde você chegar, a quadra que você for, a galera tem que levantar e bater palma pra você. Irmão, eu não tô falando de sacanagem, mano, eu tô falando de verdade. A gente, aqui no Brasil, a gente tem um grande defeito de não valorizar as pessoas que conseguiram algo, que todos nós queríamos, tá ligado? Você conseguir uma parada que todo mundo que começou na sua escolinha, quando você tinha 10 anos de idade, queria conseguir. Você conseguir uma parada que todo mundo que passou na tua vida, no processo da bola, tentou conquistar. Você conseguir uma parada que grandes jogadores tentaram e não conseguiram conquistar. na tua primeira UEFA, na tua primeira Champions. Você, além de ser campeão, você foi fundamental embaixo dos paus, você fez a jogada do gol, você pegou pênalti, você foi o MVP da parada, você foi o... o zap de copas do negócio, irmão. E você merece muito respeito. Você merece muito respeito. Aqui no Brasil, de verdade, todo lugar que você for, a galera tem que bater palma pra você, mano. Na tua escola, que tu estudou, velho, tem que ter uma fotinha do Luan lá, tá ligado? Esse rapaz, ele saiu daqui. E isso não é simplesmente, você merece. Isso é pra você. Só que isso é principalmente pra quê? Pra aquele menino que tem 10 anos, que saiu do mesmo bairro que você, que saiu do mesmo lugar que você, olhar e falar, se ele conseguiu, eu também consigo. Se ele pode, eu também posso. Você tá inspirando crianças lá. Você tá inspirando pessoas. Você tá inspirando o teu bairro. Você tá inspirando a tua rua. Você tá inspirando a tua cidade. Você tá inspirando o Brasil hoje, irmão. E a tua história merece ser contada. A tua história merece ser mostrada. A tua história tem que ser divulgada. Porque é o bem. E o bem contagia, irmão. A gente tá vivendo num país, a gente tá vivendo num lugar que tem muitas coisas ruins, muitas coisas negativas. E quando acontece uma coisa boa com uma pessoa da gente, com uma pessoa que saiu de baixo, ela tem que ser valorizada, irmão. Eu espero, de verdade, que você desfrute desse momento. Eu espero que você entenda o tamanho da grandeza do que foi do que você conseguiu, irmão. Coloca esse troféu aí, velho. Traga ele e mostra pro teu pai. Mostra pra tua mãe. Mostra pros seus irmãos. Vai na tua escolinha lá que você começou, mostra. Vai no Mogi e mostra. Vai na tua escola onde você estudou e mostra. Porque isso vai inspirar crianças, velho. E eu espero que, mano, você seja reconhecido da maneira que você merece ser reconhecido, velho. E eu, daqui, da minha casa, do conforto do meu lar, bato palma pra você porque, mano, é máximo respeito e você merece, Lanzinho. Eu tô muito feliz, velho. Hoje você tá vivendo o nosso sonho, cara. Não, obrigado, mano. De verdade, sem palavras aí. Obrigado pelas palavras, tá maluco. É até difícil falar assim, mano, porque é o que você falou, assim, cara. O cara resgatar tudo, pensar em tudo e desde começo lá, atrás, tudo. Obrigado. É emocionante, velho, de verdade, mano. Eu fico muito feliz quando eu vejo o meu sonho, tipo, chegar, tá ligado? Mano, é muito bom, velho. É muito bom, mano. Eu, cada vez que eu vou começar a falar assim, cara, essas coisas, eu também já, já chorei pra caramba, já, porque, cara, é só gratidão, Gratidão por cada pessoa, sabe, que contribuiu nessa trajetória, se eu for também citar nome que possa acabar sendo injusto com algum outro, mas saiba que cada pessoa que teve um mínimo ali de coisa, de dedo, faz parte, cara, porque me ajudou a ser um atleta melhor, um ser humano melhor, sabe? De verdade, cara, assim, não é, e eu não falo da boca pra fora, não, porque, eu sei da tua luta, irmão, é, tipo assim, cara, a gente não consegue nada sozinho, nada sozinho, é, nosso esporte, ele é coletivo, né, e ainda assim, mesmo a gente coletiva, a gente tem, tem o, todo o suporte, puxando pro goleiro, que é mais individual, tem todo o suporte por trás do goleiro, sabe, família, né, minha esposa, meu filho aqui, que estão desfrutando comigo disso aqui, cara, incrível, né, sem eles, nada também, nada disso seria possível, minha família lá atrás, meu pai, que me apoiou pra caramba, desde o começo, assim, me incentivou, minha mãe, eu tava até falando com a minha mãe, no dia eu liguei pra ela lá, né, e, e eu falei assim, a senhora faz parte disso também, né, meu pai lá, eu lembro de todos os, os lanchinhos que a senhora preparava, só porque a gente ia ficar o dia fora, outro lanchinho, um pouco mortadela, sabe, então, é, é, é muito, é muito gratificante, assim, agradecer a Deus mesmo, porque, é muito doido, assim, tudo que aconteceu, e da forma que foi acontecendo, sabe, e, obrigado, obrigado pelas palavras aí, pelo convite, e, tô sempre acompanhando aí também, sou inscrito no canal, legal, legal pra caramba esse espaço aí, esse espaço aí que vocês estão dando pro nosso esporte, porque, nossa modalidade precisa muito, de pessoas assim, e você é um cara que referência aí, mano, de voz, de tudo, você é um cara que tem muito conhecimento e propriedade pra falar, tudo que você já passou também, suas lutas, né, então, eu tô acompanhando aí, vendo, vendo o esforço aí que você tá tendo, pra levantar, pra, pra cobrar, e muito, muito bacana, cara, é isso mesmo, porque, você, você teve vários processos no futsal, você é um cara referência aí, que, valeu, que jogou, sofreu, estudou, voltou, estudou, então, a gente teve até a oportunidade de estar junto numa concentração aí de universitária, de mundial, como os campeões mundiais, Luanzinho, Luanzinho, a gente foi campeão mundial, cara, o Luan ganhou, Luan ganhou dois mundiais em um mês, ele foi campeão mundial com a Marcos, você, você acabou, você, você acabou aquele mundial lá, fechou tudo lá, os caras, acho que os russos queriam te matar lá, de raiva, foi bom demais, um calor do caramba em Goiânia, e, tá doido, cara, então, obrigado pelas palavras aí, sabe que sou, sou teu fã também, acompanhando você sempre, referência, agora, dando aula aí no X1, e na Várzea, então, obrigado, obrigadão mesmo pela palavra, e que continue crescendo aí, o canal e todos vocês, valeu, tamo junto. Obrigado, obrigado mesmo, Luanzinho, e outra coisa, que, não menos importante, mas muito mais importante, né, e a gente deixar pro final, dá um beijão na tua esposa, dá um beijão no teu filho, valoriza muito, velho, porque você falou, né, do teu filho anteriormente, né, e, às vezes, a gente coloca só a figura do homem, a gente, às vezes, coloca só a figura do marido, do atleta, mas, eu tenho certeza, que você tem um, um respaldo muito grande, por trás, tenho certeza, que você tem uma fortaleza atrás, a gente conversa muito no paralelo, e você, falou, muito não, né, mas, às vezes, que a gente sempre conversou, você sempre valorizou isso, né, e, um grande homem começa por uma grande mulher, tá ligado, e elas abrem mão da vida delas, pra, pra estar, pra viver a nossa. Eu até postei, até postei uma postagem, em Sente, exclusivamente pra ela, meu filho, assim, minha esposa, né, lá, porque, cara, é isso, mano, elas abrem mão, pra estar vivendo a nossa vida, que se torna, se torna, no caso, ela abriu mão pra viver a minha vida, que se torna a nossa, dali em diante, e, assim, cara, não é, não é fácil, porque, aí, muitas vezes, fica sozinha, com o filho, a gente viaja muito, né, e aí, a gente sofre muita coisa, e ela acaba sofrendo junto, então, assim, cara, é, eles, são o alicerce, assim, mesmo, que, pra estar vivenciando isso, como eu falei, o nascimento do meu filho, foi uma chave muito grande na minha vida, então, minha família, com certeza, é, é, é campeã da UEFA também, sabe, é isso aí, mano, é isso aí, velho, é isso aí, Luan, parabéns, mano, parabéns, curtiu, tá aqui? Curtiu, muito obrigado, obrigado pelo, pelo convite, novamente, assim, cara, sensacional, sensacional o papo, conversa, e, pô, sempre que quiser desenrolar, tamo aí, muito obrigado mesmo, de verdade, é um prazerzão, tá falando contigo. Eu que agradeço, irmão. Ah, depois manda um abraço aí pro Luizão, ele não, o Luizão me deve, me deve um, me deve um refri aí, pra aquele gol lá. Olá, se ele falou, foi o gol, ele falou assim, fala pro Manzinho, o mais bonito que ele tomou na vida dele. Não, não, e é incrível, porque aquilo lá, eu tenho que ficar vendo, acho que toda semana, eu tenho que ver aquele gol, porque, cada hora, cada hora, uma página posta aquele gol, uma vez na semana, eu vejo aquele gol, uma vez na semana. Tem que ter pra sempre, tem que ter pra sempre. Que golasso, que golasso. Eu falei, eu falei, eu falo assim, pras pessoas, eu falei, ainda bem, eu acho que eu já falei pro Luizão também, falei, ainda bem que você não quis dar um chapéu em mim também, porque dava pra ele dar um chapéu em mim também. Tava, né, mano? A bola tava pingando assim, bonitinha, e eu saio de um joelho assim, se ele dar um chapéu, meu irmão, daí, daí já era, aí acabou. Eu agradeço ele, que ele só bateu e fez o gol, tá bom. Luizinho, obrigado, mano. Obrigado, que Deus te abençoe. Valeu, obrigado. Tamo junto, tá? Tamo junto, mano, satisfação. Beijão na família aí também. Tamo junto, um abraço, mano. Beijão. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, 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 Tchau,